Tá precisando de um TS de qualidade? DNA Rostes, link na descrição. Afirmativo. Negativo. Bora menino, vamos jogar que é melhor. Eita porra, a Mi 14 já cantando ali. A Mi 14 já papou dois ali já. Ah não, foi só um. É mais um cheiro, foi só um. Bora time, vamo pra B, vamo pra B time. Caraca moleque. Bora time, time. Ai meu do Jesus cara. Ficou muito a pata. Ih, o cara foi estuprado ali. Eita. Onde? Onde? Nossa senhora, a bala que esse cara deu. Tô gravando não, bebê. É mentira. Vamo lá. Eita. Olha, os cara não, os cara não segura, bicho. Ó, cara da... Fico triste com isso, fico triste. Ui. Mete a cara eu de novo. Peguei. Mete a cara aí de novo, vai. Desgraçado, pegou meu parceiro, vai. Vem inimigo, vem inimigo, dá a cara. Vem inimigo, vem inimigo, dá a cara. Ah, que trinta o que, cara? Bora, Samuca. Joga Samuca. Ai, time que é, meu Deus. Bora apelar, time. Vamo apelar, time. Vamo apelar logo que os cara tão apelando mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Nascimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Inscreva-se! 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 I found her! Boa noite. 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 Boa noite.